Olá tudo bem meu nome é Leonardo Ishii e como dá para vocês perceberem aqui eu sou descendente de japonês então eu sempre tive uma vontade imensa assim de conhecer o Japão primeiro porque eu acho que o país tem muita coisa cultural os japoneses são são um povo muito espirituais assim e por ser uma pequena aí assim ele tem muito que mostrar sempre de vontade porém eu tinha uma sempre tive uma crença limitante que pensava assim que nossa viajar para o Japão deve ser caro deve ser difícil entender a língua ou acho que não vou conseguir me virar muito bem por lá às vezes acham que se eu vou lá com cara de japonês eu não falo japonês rola um preconceito mas tudo isso aí eu vi que são coisas que podem ser facilmente mudadas né foi aí na internet que eu acabei conhecendo o canal A Vida de Tsugi né e conheci o curso aí da Marina da equipe dela achei bem legal assistir os vídeos dela e resolvi me inscrever no curso e posso recomendar dizer que valeu muito a pena mesmo primeiro porque ela dá dicas muito valiosas assim ela dá dicas assim de qual a melhor época pra você ir é dicas de passagens aéreas dicas de tirar documentação como tirar visto onde é o consulado tem um módulo do curso que ela fala de cidade por cidade e quais são os pontos turísticos ou se você é daqueles que não quer ver a natureza quer conhecer a cultura mesmo do povo ela dá dicas também se você é um viajante mochileiro ou se você quer com a sua família ou se você quer às vezes até ir para as olimpíadas de 2020 ela tem no curso dela tem os roteiros assim bem específicos de acordo com o seu poder aquisitivo quanto você quer gastar o que tipo de hospedagem você quer ficar então acho que é o curso tem muita informação mesmo e uma coisa bem legal é isso aí né como economizar para você viajar para lá porque acho que o principal motivo do pessoal não querer de você não querer ir para lá é o preço né tudo mostra nossa é do outro lado do mundo deve ser caro pra caramba mas no curso ela te passa certinho que se você economizar um pouquinho por mês ou até fazer uma aplicação Zinha você consegue ir lá tranquilinho e o que eu achei legal no curso também que me surpreendeu bastante foi cada várias dicas de quando você estiver lá de como se comportar com essas regras de etiquetas o que você pode falar o que você não o que você não pode achei achei bem interessante então eu posso dizer que esse curso realmente mudou meu mindset né fiquei com realmente muita vontade por aí para ir e já estou me planejando para ir para lá tudo vai depender de acordo com a agenda familiar aí né porque a minha ideia é ir com a minha família meus filhos e para isso aí eu tenho que fazer uma programação legal né então é isso aí eu recomendo muito o curso e vamos lá a gente se vê no Japão valeu